Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Mais médicos vai ser ampliado. 421 cidades vão receber profissionais do programa pela primeira vez. 91% dos voos nacionais e internacionais no final do ano decolaram sem atraso. E ainda, Brasil tem maior área de manguezais sob proteção sem interrupção do mundo. Uma faixa que vai do Pará ao Maranhão. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!